Caralho Caralho Puxa o pau Puxa o pau Não teve apelada não 17 É a carminha? Se a perna é mais cara, se a perna é mais cara A gente entrou pelaquelas duas pedras ali Aí você pode ir direto Não, você pode continuar aí A primeira, a outra direita Eu põe aqui no máximo direito Eu põe aqui no máximo direito Não, aí você vai entrar ali Não, ali na hora que você chegar ali naquela... Entendeu? Entendeu? Tá melhor, tem que abrir Só que você chegar ali Já, já Só que você chegar ali naquela Que gente... Tchau, tchau . 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 Vou marcar? Faga roubão? Faga roubão, Din? Aí, Din! Já passou, já passou Que estrava, que estrava Isso, dominei, tranquilo Cuidado que é o gesto, isso Ah não Isso Vira o jogo Caleta não, caleta não Tem que marcar, né gente Ei, não roubou, não roubou Não roubou, não roubou Vambora Ladrão, ladrão Cadê? Ô gente! Ô tio, quer vir tio Não, e lá no gol de lá Não sei lá tio Então vem, então vem Vai aí calma Tem que sair primeiro Peguei umas costas aqui Aqui, ó Vai, aí Aí mandou entrar, ó Aquele da outra Poxa, poxa Poxa, poxa Oeste aqui, gente, ó, vai no fogo, hein, ó Boa, 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 demais Vai lá, vai lá, vai lá Vai, paulista, vai Vai, paulista, vai Vai, paulista, vai Vai, paulista, paulista Tá neto, não, é A gente bate, a gente bate Você vai, você vai na pelada? Você vai na pelada, mais uma pelada? Ô, Tião Não, não, fala na pelada Pelada? Ô, Tom Eu fiz aquele gol lá, eu vou sair Bonito que eu ia fazer E o jogo está quase terminando Dois por Cruzeiro, zero para o Atlético Desculpa, cara, deixa eu te falar Não, deixa eu te falar . 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 Para o Cruzeiro Zero para o Atlético Pelada Real Matismo Para o Cruzeiro Para o Cruzeiro Para o Atlético Pelada Real Matismo Realizada no dia 11 Doze 2021 Valeu pessoal Vem cá não É o melhor 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 O que é isso?